O desespero como conta destes professores porque não viram a renovação dos seus contratos confirmados nas listas provisórias publicadas ontem, ficando assim impedidos no próximo ano de se vincularem à Secretaria Regional de Educação. O que nós estávamos à espera era que eles cumprissem a lei, após cinco renovações de contrato, fazerem mais uma renovação de contrato para que o pessoal ficasse garantido, ficasse vinculado, ficasse estável. No total, são cerca de 600 docentes nestas condições. Desconfiam que a estratégia é apenas a da poupança. Nós estamos perante uma jogada estratégica da Secretaria de Educação, que é a poupança de alguns trocos no orçamento do governo. Muitos de nós já não receberam ordenado neste mês de setembro. A maioria destes professores tem mais de 7, 8, 9 e 10 anos de serviço. Agora temem pelo seu futuro e garantem que os lugares estão vagos nas escolas onde lecionavam nos anos anteriores. Lá estão os professores a queixar-se outra vez, não é? Porque não há crianças, como é que eles querem ter trabalho? Eu tenho trabalho, a minha vaga está ali na minha escola. Eu sou continental. Como é que eu faço para viagens, para empréstimos, para pagar casa, para pagar alimentação? Nós não vivemos do ar, minha gente. A Secretaria da Educação responde com números e lembra que este ano foram vinculados 715 professores e que há menos de 1.500 alunos em relação ao ano anterior. O Diretor Regional da Educação descansa estes 600 professores que ficaram de fora, garantindo que a maioria será novamente contratada. São necessidades transitórias, mas que correspondem a necessidades permanentes dos sistemas. Portanto, são estas 164. Uma outra que são outro tipo de necessidades transitórias e outra outra que são substituições. Podemos dizer que destes 600 professores que neste momento estão a manifestar-se, pelo menos 490 poderão voltar a ser contratados, mas cento e poucos, aí se calhar não vai ter hipótese. Sim, sim, sim. Mas agora nós temos que ver as necessidades ao longo do ano. O Diretor Regional da Educação diz compreender a situação precária destes docentes, mas sublinha que não pode ter professores a mais no quadro, porque isso significaria desperdício de dinheiros públicos.